Presidente Rodrigo Maia, eu quero destacar aqui a importância de que esse Congresso Nacional dê respostas. Respostas para a classe trabalhadora, respostas para os mais vulneráveis, como a renda básica emergencial, como apoio às micro e pequenas empresas, à população em situação de rua, como esse projeto que permite a utilização de recursos já existentes, que eles sejam direcionados a essa crise. Isso tudo precisa ser feito por nós, porque nós estamos diante de um governo que não serve, que está olhando as coisas acontecerem no mundo e, nesse momento singular em que a história, sim, está sendo escrita, esse governo quer escrever a sua própria crônica das mortes anunciadas. Bolsonaro representa hoje a pior resposta no mundo para enfrentar essa crise, a mais cruel, a mais incompetente. Ele não apresenta medidas que efetivamente protejam quem já estava sofrendo com os impactos da crise econômica e que agora podem sofrer muito mais. Ele não tenta nem esconder as suas tentações autoritárias. Ele fala abertamente em sair da normalidade democrática, enquanto seus asséculas estão celebrando uma ditadura que fechou esse Congresso. Ele não fala a verdade. Ele usa mentiras para tentar convencer as pessoas a fazer algo que a comunidade científica do planeta inteiro diz que está errado. Ele não se importa com a dor que a sua necropolítica vai causar. Ele não. Ele não serve. Bolsonaro e seu governo não servem. E nós temos aqui a enorme responsabilidade de concretizar as medidas que vão permitir que o povo brasileiro passe por tudo isso com o menor sofrimento possível. Medidas para a saúde, para a segurança alimentar, para a proteção do emprego, para a garantia do acesso à água, à energia elétrica. E nós temos que ter aqui a lucidez de que enfrentar esse problema significa debater todos esses temas, mas significa também enfrentar quem hoje é o maior empecilho para que as políticas certas sejam adotadas. É o governo Bolsonaro. Já passou do tempo. Até quando a classe trabalhadora vai ter que segurar esse peso? Até quando os pequenos, os médios vão ter que aguentar um desgoverno que não garante um enfrentamento contundente a essa crise, nós precisamos de mulheres e homens que conduzam esse momento, e não desses que atrapalham, que seguem na contramão do enfrentamento de uma pandemia e que orientam o povo pobre brasileiro a caminhar rumo a um precipício, rumo ao matadouro. Enquanto nós falamos aqui, no Brasil inteiro batem panelas. É o maior panelaço até agora já registrado contra Bolsonaro. E nós denunciamos aqui, presidente, que derrotar Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. E não cabe a mais ninguém contemporizar com essa dura realidade. É pela vida do povo brasileiro. Obrigada, presidente.